A nossa campanha, menos a nossa pequena aventura, vocês conseguem perceber que começa em o que parece ser um grande, vasto lugar plano. Eu falo plano, vocês não conseguem enxergar literalmente nada além da vastidão do grande mar verde de grama em si. Vocês conseguem perceber que todas as gramas são balançadas por um forte vento que corre por aquele local, como se vocês conseguissem seguir esse vento em si, tanto que vocês também conseguem ouvir algumas criaturas como pequenos pássaros e outros bichos como esquilos e fuinhas. Mesmo andando por aquele local em si, o vento parece estar levando vocês para algum lugar. Vocês passam perto de um rio que parece correr com certa ferocidade em direção a um grande lago que fica um tanto quanto distante do horizonte, cercado por montanhas. a gente acaba entrando em uma floresta, onde a presença de animais é muito mais presente, tendo a perceber que as flores são balançadas pelo forte vento, as criaturas se assustam um pouco com alguns outros barulhos, como uns veados que saem correndo, assustados por causa de alguns esquilos que acabaram deixando algumas coisas caírem. As flores balançam com o vento, as árvores derrubam seus carros e folhas, até que nós chegamos no que parece ser algum tipo de estrada de terra. Nós conseguimos ver duas pessoas em específico. Eram essas duas pessoas, Dimitri e Sifir, que estão andando a pé devido a um certo problema que tiveram a noite passada. As flores foram roubadas por pessoas que eles mesmos te conhecem, quando pegou seus cavalos e alguns de seus poucos pretenses. Dimitri e Sifir, descrevam suas aparências. Vamos começar. E aí, Catarina? Pode começar, fala aí. Beleza. Beleza. O Sifir, ele tem uma aparência, quem olha para ele de primeira, olha para ele, ele parece um humano normal. Ele tem cabelos brancos, curtos, os olhos negros e ele tem 1,83m de altura, bem preciso. Ele usa roupas negras, bem, bem comuns, na verdade. Não é nada muito espalhafatoso, mas as pessoas conseguem observar que ele é uma pessoa que tem um certo requinte. Ele tem, não são trapos, ele não veste trapos, ele anda bem arrumado, mas nada exagerado. Sempre com um semblante sério e duas espadas cruzadas nas costas. E acho que ele nunca foi visto em público que não estivesse ao lado do seu irmão Dimitri. O Dimitri ali, vocês veem, ele tem um leve sorriso. Está dando eco aí em algum lugar. Alô? Também estou escutando. Opa. Alguém? Aí, é o Gustavo. Bom, então, o Dimitri ali, né, ele tem uma cara meio séria, assim, com um leve sorriso de canto de boca. Também possui ali, né, um dos gêmeos, 1,83m de altura, bem precisos. É. E... Ele já tem um cabelo mais comprido, todo branco e um bigodão. Uma roupa avermelhada ali para dar um contraste, né. E parece ser um sujeito bem bacana. Ele anda sempre com a sua crossbow, assim, nas costas. Mas, se você conhecer ele melhor, você vai descobrir umas paradas mais estranhas, cabulosas. É isso. Você só esqueceu de um detalhe super importante. Qual? O bigodão. Eu falei, ele tem um bigodão, um grisalho. Você falou? Falei, falei. Não presta atenção, velho. É, o cara está ali no TikTok. Eu estava tentando descobrir quem era que estava dando retorno. Ah, tá. Pra você. Pra você. Normalmente, né. Disse? Vocês agora se encontram andando por essa vasta... caminho de terra aqui. Vocês estão indo a caminho de Hindo. A primeira parada de vocês em si. Onde que é isso? Dá um shift ping aí. Ah, claro, claro. É bem aqui. Ah, aí é Hindo. Vocês estão indo a caminho de Hindo. Vocês mal conseguem ver essa cidade no horizonte. Na verdade, vocês nem conseguem. Ela parece que ainda vai estar bem distante. E pelo fato de vocês terem sido roubados na noite passada... Vocês vão demorar mais ainda do que eu esperado. Quantos PA a gente perdeu? Calma, vocês só perderam alguns pertences. Inclusive seus cavalos. E os pertences que estavam neles em si. Poucas coisas. Poucas coisas. Como a própria ração deles... Poucas coisas. Poucas coisas. Como eu imagino que vocês perderam um pouco da ração do cavalo. Que eles mesmos carregavam. Alguns itens que vocês usavam pra escrever e... Um pouco de ração também. Se vocês quiserem descontar aí pelo menos uns dois dias de ração. Então... Tá, vou tirar. Eu tô suave. Já tô zerado. Caralho. Cara bom, mano. Senhoras e senhores. Então... Dimitri, tira quatro aí. Ó, daí é pesado. Eu sou tipo o Batman com preparo. Só que todo é o contrário. Eu não sou o Batman e nem tenho preparo. Beleza, tirei quatro. Mas pelo menos uma das coisas que... Dimitri, você como uma pessoa um pouco mais séria. Pelo menos mais séria do que o seu irmão. Eu dava com si um certo cuidado até. As ordens que vocês receberam de... Precisamente investigar. A região... A nova região. Da família... Oatik. Oatik, desculpa. Oatik. 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 Mandando chat aí. É por isso exatamente que vocês estão indo para Himmler. Uhum. Se quiserem conversar um pouco entre si agora. Sentar o que aconteceu na noite passada ou... Como você deixou eles... Surrupiarem a gente por baixo da sua guarda? Bem... Você sabe o que eu fui fazer ontem à noite. Eu não pude ficar com você o tempo todo. Me desculpe, irmão. Prometo ser mais rápido da próxima vez. Ah... Tá bom. Mas... Pelo que eu entendi, a gente não perdeu nada muito importante. Felizmente... Nossas bolsas estavam dentro da barraca. O que eu preciso para resolver os nossos problemas eu tenho aqui atrás. E ele coloca a mão nas espadas. Bom, estamos chegando à cidade. Como vai ser? De capuz ou sem capuz? Bem... Seria bom se a gente não fosse reconhecido logo de cara. Gostaria de vasculhar ao redor da cidade primeiro. Eu posso fazer... Eu posso bater em frente... Cobrindo as laterais. Enquanto você investiga lá dentro. Você leva mais jeito com as pessoas. Beleza. Eu já vou puxando ali então o hobby para cobrir a cabeça e subindo... Como que fala? A mascarazinha ali. Esqueci qual que é o nome. Ok. Balalá? Não, é uma parada assim. Máscara mesmo. Certo. Ah... Vocês dois... Vocês olham um pouco assim... Vocês pensam... Que vai demorar um tanto de tempo para poder chegar até a cidade. Balaclava. Não, lembrei. É Balaclava o nome. Ah, ok. Vocês pensam um pouco... Talvez seja até melhor descansar por aqui. Ou não. Os pés já estão chegando a doer bastante. Vocês caminharam por bastante tempo indo em direção à cidade em si. Mas... Só quero que vocês dois façam um pequeno teste de percepção para mim. E... Olhando assim para o sol... Parece que deve ser umas 3 horas da tarde. Hoje o dia está um tanto quanto quente. Apesar do vento forte... Vocês tem que fazer com desvantagem. Um ou os dois? Dois. Dois são Dampir, correto? Sim. Não tem isso não. Tem sim. Dampir tem. Tem não. Não engano tem. Não? Não. Fui até olhar aqui. Não tem não? Tem não, PN. Ah, então... Desculpa, desculpa. Se você quiser dar uma olhada... Eu peguei todas as características do Dampir... E botei ele na minha ficha em características de raça. Eu lembro que Dampir tinha sensibilidade a desse lado. Não, não. Vampiro tem. Dampir não. Vampiro tem. Então... Ok. Se não tem... Boa. Romeu, desculpa. Ei, Julieta. Ok. Vocês dois conseguem perceber. Não... Na verdade não é tão difícil. Demitri, você... Com seu olho um pouco mais afiado do que seu irmão Sefir... Ao longe... Você consegue perceber que seria um tipo de pequena carroça... Parada no meio da estrada em si. Você não sabe exatamente se tem alguém ali. Você não consegue enxergar direito. Pelo fato de estar um pouco longe demais. Para você, Sefir... Consegue ver praticamente a mesma coisa. Só que com menos detalhes ainda. Esse é um pouco mais embaçado para você em si. Você não tem certeza se é exatamente aquilo é uma carroça... Ou se é alguma outra coisa. Mas... Parada no meio da estrada... Está. Vocês querem prosseguir? Como é que vocês querem fazer agora? Vou... Vou seguir ainda a rota. Não vou desviar não. Eu vou seguindo a tomada de decisão do Dmitri. Certo. Por um... Certo tempo em si. Com vocês caminhando até... Essa pequena carroça. Vocês conseguiram chegar um pouco mais perto. Vocês conseguiram perceber. Que tinha um pequeno ser... Ali. Ali. Pelo menos... Estava parecendo babucear algumas coisas. Vocês não estavam conseguindo entender bem. De longe. Mas... Olhando assim de... Olhando assim de alento. Vocês conseguem perceber. Que uma das rodas daquela carroça. Parece ter saído. Meio quebrado. Assim. Sabe? E tem um pequeno ser, como eu disse. Tentando colocar aquilo de volta. Babuceando algumas coisas que você não consegue entender. Tipo... Tentando consertar. Da melhor forma que ele conseguia. Ele ir ali. Entende? Não parecem ser ter notado vocês. Tentando um pouco assim para a carroça. Vocês veem que um pouco mais a frente. Existem dois cavalos de carga. Bem robustos em si. Eles estão... Um pouco inquietos. Mas... Parados ainda. E... Na carroça. Vocês conseguem perceber. Que ela está coberta por um certo tipo de pano. E faz... Bastante volume. Nela em si. Sabe? Eu vou olhar ali para o cidadão, né? Abaixa a bala clava. Hum? Precisa de ajuda, meu senhor? Caí! O que? Não me roube! Por favor! Eu não tenho nada! Vocês veem que ele parece estar bem assustado em si. E... Entra debaixo da carroça assim. Por favor! Não me dá ali! Eu não tenho nada! Não me roube! Eu mostro as mãos assim. Não! Calme! Calme! Eu e meu irmão só estamos viajando por aqui. Fomos roubados ontem à noite, inclusive. E olha assim um pouco para vocês. Figura assustada em si. Com os olhos meio arregalados. Vocês conseguem perceber que ele tem um cabelinho assim meio de lado. Bem arrumadinho. Ele usa uma pequena roupa de couro em si. Pelo menos o que parece ser um tipo de colete. Roupas bem comuns assim de um camponês, eu diria. Ele tem um pequeno colar. Vocês conseguem perceber que ele tem uma barbicha um tanto quanto grande também. Ah! Cavalados, então? Sim, infelizmente. E sai ali debaixo da carroça. Da carroça, quer dizer. Ele dá uns tapinhos assim na roupa. Vocês percebem o quão pequeno ele é. Vocês devem chutar que esse carinha tem 90, 80 centímetros assim olhando só de cima. Ah, certo. Me desculpe. Parece que as regiões estão muito expandidas. Meu Deus. Vocês me assustaram. Você viaja sozinho? Sozinho, só um comerciante. Ah, a propósito. Meu nome é o Wilkaz. Wilkaz Greg. Ele estende a mãozinha assim para vocês. Um pequeno... Alflinzinho. Vou mostrar para vocês aí como é que ele é. O Sefi fica só olhando para ele assim, mas não aperta a mão dele não. E eu não abaixei a máscara não, ainda estou de máscara e capuz. Ahn. 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 Bom, como eu perguntei, precisa de alguma ajuda? Ahn. Vou adorar ali na verdade. Essa... Tipo, dá um... Um soquinho assim na carroça. Essa porcaria aqui quebrou. Eu... Estou tentando arrumar, mas eu não consigo. Vocês poderiam me ajudar com isso? Eu... Posso... Na verdade, para onde vocês estão indo? Estamos... Estamos tentando chegar à cidade mais próxima. Hum. Quem indo então? Se vocês me ajudarem pelo menos a colocar essa roda em um lugar... Eu acho que um... Ele olha assim para vocês de baixo assim, mano. Não parece ser muito difícil para vocês, eu acho. Parece que só uma roda caiu assim, mestre? Tipo, vocês percebem que a... Posso estar um pouquinho tombada assim, na parte de trás, sabe? Só tem uma roda solta ali, sabe? Eu olho assim... Ele tentando... Viu? Eu não consigo levantar, eu não tenho força suficiente. Eu olho assim para o Sefir e falo... Bom, vamos ajudar esse sujeito. Talvez a gente consiga descansar um pouco na carroça com ele. Ah, claro. Eu posso arrumar um pouco as coisas aqui? Vocês podem sentar na carroça? Você, claro. Se você me ajudar, eu posso levar vocês até a cidade. Acho que ele é muito agradecido. Eu vou chegar perto do Dmitry e vou falar perto do ouvido dele para só ele ouvir. Irmão... Por que você está ajudando esse... Essa criatura? A gente pode só matar ele e pegar os cavalos. Informação, meu amigo. Informação. Tá. Eu vou ajudar, mas por você. Fazer força ali para tentar virar, mestre. Você encaixa a roda, eu aponto para o Ralph Linzinho. Claro, claro. Eu ajudo a levantar ali também. Certo. Vocês não vão precisar fazer nenhum teste, não. Tipo, ele já tenta levantar a roda ali, que parece um pouco pesada pelo fato de ela ser um pouco grossa, sabe? Um caixinho de ferrozinho ali no meio. Seis... Pesa! Um! Dois! Ele levanta assim... Ele vai tentando colocar assim a roda, como eu disse, é um pouco pesada. Vocês levantam a carroça, ele vai tentando encaixar ali e... E... Tipo, dá uma pequena rodadinha assim. Repara. Ok! Deu certo! Obrigado! Abaixa uma carroça, faz um pequeno barulho assim, tipo, das caixotes se batendo ali e algumas coisas se mexendo dentro. Certo! Eu só... Ok. Vocês estão com sede? Com fome? Alguma coisa assim? Não, eu encaro assim o Sefer. Estamos tranquilos. Eu quero comida, se tiver. Ah, claro! Só um segundo. Tipo, ele abaixa um pino da carroça, com um certo cuidado ali. Uma portinha assim atrás, sabe? Desce? Ele meio que começa a subir escalando ali um pouquinho. Vocês percebem que é um pouco bonitinho ou ridículozinho? O meio de vocês. Que maldade. Ele tira... Ele tira, tipo, um pano assim da... Ele tira um pouco o pano. Vocês percebem que tem um caixote ali com algumas maçãs e tudo mais. Bem, se vocês quiserem comer, vocês podem comer essas maçãs aqui. Eu pretendo vender elas. Elas estão boas. O Sefer olha assim. Mas... Só tem isso? O caixote é cheio de maçãs. É que o resto eu pretendo vender. Bem... Só não comer assim. Eu vou comendo aqui ao longo da viagem. Obrigado. Eu sento do lado do caixote. Mas é que é um pouco apertado, pelo que você consegue perceber. É mais confortável até mesmo ficar na parte de... Que ele tirou ali. Que é a parte traseira. Que parece uma portinha, sabe? Que desce assim. Mas... Melhor do que quase cair da carroça. Eu vou subir ali atrás também. Levanta a balaclava de volta. E... Vou... Deixar o cara conduzir. Tem uns caixotes ali que vocês podem sentar em cima, eu acho. Não tem nenhum problema. A maioria deles está fechada. Vocês se sentirem mais confortáveis, é claro. Você vê ele, tipo, ir no... Você quer desce? Não. Passo. Acho que dá pra você comer uma ou duas aqui. Não. Passo. Passo. Saciço. Morde a maçã. Eu vou comendo. Você morde a maçã e você percebe que, de fato, ela está bem doce até. Ela realmente está muito boa pra ser comida nesse momento. Na viagem, mestre. Tranquilo. Eu quero ir conversando ali com o Ralf Lizinho. Beleza. Ele vai ali na frente e começa a conduzir a carroça. Ele, tipo, não... Ele fala... Os cavalos, tipo, meio... Começam a andar puxando a carroça em si. Um pouco devagar no começo, mas depois que ele vê que a roda parece estar bem encaixada. Parece que não vai ter nenhum problema ali. E começa a acelerar um pouco o passo, meio que os cavalos vão andando um pouquinho mais rápido em si, sabe? Eu vou perguntar. Você conhece bem a região? Ah, claro, claro. Eu moro aqui há anos. Ah, que maravilha. Vocês são viajantes? Sim, sim. Um ótimo lugar pra poder passar a noite. Ou o dia. Na verdade, um ótimo lugar pra se morar. Ah, que maravilha. O que vocês vão gostar? Vez o que traz vocês aqui. Vez o que traz vocês aqui. Ah, viemos aqui... Pra conhecer a cidade e fazer mapeamento. Gostamos... Somos geógrafos. Entendo, entendo. Dimitri. Pergunte se ele conhece a família Luatke. Ah, sim. Iria chegar nisso. Já fez muito comércio com a família Luatke? Não, não. Não mesmo. Eu só trabalho na cidade de Rindo. Infelizmente, a família Luatke não consegue conhecer o meu grande poder de comércio. Mas eu não entendo. Eles são nobres. Eles... Coisas assim. Nojentos, devo dizer. Por isso que comandam aquela região. A região do Luatke. Que pena, senhor Wilkens. Meu irmão parece que gostou muito dos seus produtos. E ele joga um pedaço de maçã pelo lado de fora. Ele vê voando assim o toquinho de maçã. Ele olha assim. Que estranho dizer isso. Ele só tá comendo as maçãs. Bom, acredito que seja você mesmo que plante elas. Recolha. Não, não, não. Eu compro elas pra viagem mesmo. Ah, você só revende. Entendo. Essas aí eu uso pra comer mesmo, né? Coça de frutas. Bom. 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 Se puder me contar mais sobre a região, eu ajudaria. Roubaram o meu material todo de cartografia. Ah. Entendo. Terei que comprar novos. Essa região é um pouco perigosa até. Principalmente nessa planície. Tem muitas... Muitos grupos de bandidos andando por aqui. É muito perigoso ficar parado simplesmente em um lugar só. Principalmente quando você faz uma fogueira ou algo desse tipo. Vocês não parecem realmente daqui. Vocês entraram aqui há pouco tempo, imagina. É como eu falei, estamos explorando aqui. Somos uma família de cartógrafos. Mapeamos boa parte das regiões já, mas... Ainda é complicado. Eu imagino, eu imagino. Como o comerciante também viaja bastante. Quando eu estou voltando de... Noite agora. Estou fazendo algumas compras lá. Pra poder revender aqui em Rindo. Visto que não tem muitas coisas de elfos por aqui. Ah, sim. Você gosta de comercializar bastante com elfos? Não exatamente. É só mais pra chamar a atenção mesmo. Na cidade tem muitos elfos e esse tipo de coisa. Mas lá não existem muitos produtos que... Elfos gostam muito de comprar. Então eu acabo viajando pra vários lugares. Levando produtos pra lá. É mais interessante fazer assim. Muito sábio você. Levando o produto à clientela que lhe agrada. Claro, claro. Tem uma loja naquela cidade. Se vocês quiserem ver uma passada lá. Tem um monte de coisa pra vender. Com certeza. Talvez eu encontre material de cartografia pra você, senhor. Seria realmente de muito interesse meu. Ah, isso é ótimo. Inclusive, tipo assim. Você vê ele olhando assim pra trás. Ele puxa um pano. Se eu não me engano. É um desses caixotes aqui da frente. Existe algum tipo de material de cartografia. Um papel um pouco mais raro que eu acabei comprando. Se você tiver interesse. Depois eu posso mostrá-lo para o senhor. Claro. E se puder. Tiver algum lugar para ficarmos também na cidade. Seria de grande ajuda. Ah, tem muitos lugares. Tem muitos lugares. Vamos demorar um pouco pra chegar na cidade. Vocês veem que tipo assim. Ele olha um pouco pro pulso dele. Ele abre tipo. Parece ser alguma coisa de madeirazinha sabe. Um tipo de pulseira feita de madeira. Ele abre uma pequena tampa. Ele gira assim um pouco. Você vê o braço dele assim. Tem um certo tipo de risco. Nesse lugar. Tipo. Um pequeno graveto assim no centro. Dessa tampazinha que eu falei. Saca? E vários riscos. Com... Ao redor. Meio que pega uma posição um pouco boa assim. Meio que olhando assim de lado. Vem ser umas 3 horas da tarde agora. Todos estão enganados. E fecha a tampinha. A gente deve chegar lá por volta de... 5 horas eu acho. Ah, teremos. Teremos bastante tempo para conversar. Você tem família, senhor Wilkas? Ah, claro, claro. Eu tenho um irmão. Ele também trabalha naquela cidade. Ele tem uma pousada. Se vocês quiserem eu posso indicar a pousada para vocês. Ah, seria ótimo. Eu também tenho minha esposa e minhas duas pequenas filhas. Espero que elas estejam lá. Eles me ajudam com o trabalho e esse tipo de coisa. Mas às vezes eles também vão a viagem. Então faz um tempo que eu não vejo minha família. Estou com um pouco de saudade. Ah, então será uma visita agradável até para o senhor. Claro, claro. Vocês dois. Estão falando que eram irmãos, correto? Sim. Tem alguma namorada? Filhas? Você vê ali o olhar do Dimitri. Cai assim, meio como se fosse um peixe morto por um tempo. O Sepi fala lá do fundo. Sim, nós temos família. Uma família bem grande. Mas a gente quase nunca se vê. A maior parte do tempo é apenas eu e o Dimitri. Daí ele dá uma sacudida assim e volta assim, né? Volta aquele sorrisinho. Ah, sim. Temos bastante família. Nos reunimos de vez em tempo para compartilhar informações, mapas e tudo mais. Entendo, entendo. Esse tipo de coisa acontece, né? É... Ossos do ofício. Você tem seu irmão para viajar com você? Meu irmão não gosta muito de viajar comigo. Ele fala que eu sou meio chato. Olha, eu achei o senhor um sujeito muito simpático. Muito obrigado! Ele parece cuidar um pouco de viajar. Eu vou ver também. O Sepi fala lá do fundo, só fala um pouco de mais. Meu irmão diz a mesma coisa. E vou jogando conversa fora ali com o cara até chegar lá. Beleza. Sempre dando um eloginhozinho aqui, ali, pá. Vocês percebem que o Wilkas, realmente, ele fala bastante até. É uma pessoa que aparenta ser bastante simpática em si. Ele fala de algumas outras coisas, como uma certa taberna que chama bastante atenção em Rindo. Ele fala também sobre algumas mercadorias que ele vende. Ele fala da loja geral, que ele vende um monte de itens. Ele literalmente vende tudo pelo que vocês conseguiram entender dele. O nome da loja se chama Loja do Maroto. E o tempo vai passando. Vocês percebem que, aos poucos, o sol ia baixando. De certa forma, você ficava cada vez mais cansado de ouvir o pequeno Wilkas falar. E, Mitri, você puxava mais assunto em busca de mais informações. Mas, para ser sincero, as informações que eles tinham a se oferecer para você não eram das melhores em si, sabe? Já deu uma informação boa e já me serviu. Eu estou descontando a minha raiva dele na maçã. Estou percebendo. Não é um tonel cheio de maçã. Um caixotinho de maçã tinha bastante aí. Se você quiser comer tudo... Eu vou comer do começo até o final da viagem. Não sei quanto vai dar, não. Mas não vou parar de comer, não. Cara, dá ali uma boa quantidade. São duas horas comendo maçã. Beleza. É que barriga de fuma, né? Porque ele também não precisa comer freneticamente, né? Não precisa devorar a maçã em cinco mordidas. Ele vai ir aproveitando a maçã, dar uma, dez, doze mordidas. É, né? Vai suave, não precisa de pressa. Até faz barulho quando ele come, mas está comendo de forma organizada e social. Compreendo, compreendo. Bem, aos poucos vocês iam avançando, como eu disse, o tempo foi passando. O vento forte ia cessando e o calor permanecia, infelizmente. Você está numa época que faz bastante calor até. O que é um incômodo para você, principalmente, Sefi. Usa bastante tipo de roupa preta em si, sabe? Tem roupa de couro também. Mas nada que você não consiga suportar. Só para avisar, Mestre. Se algum momento durante a viagem eu ficar cheio de comer maçã, o Sefi ele vai forçar para vomitar fora da carroça e continuar comendo mais. O que? Comida de graça. Mas se eu vai vomitar o que você comeu... Para poder comer mais. Não faz o menor sentido, cara. Você sabe o porquê sim, eu já te expliquei. É a gula, pô. É a gula. Eu entendi, eu sei, calma. Nunca assistiu Jogos Vorazes? Ou leu? Foi. Só no primeiro. Então, no primeiro mesmo. Diferente de Full Metal, eu não tenho uma dimensão no estômago onde vai tudo para lá. Kirby. Enfim, mas tem um chão da cidade, né, mano? Pois é, mas tem duas horas de estrada aí para eu jogar esse bagulho fora. Ok. Mas, pelo menos é muito mais agradável do que ficar andando ouvir a voz do Wilkas para você, Sefi. Então, de contas, seus pés estavam doendo, estavam caminhando há horas e provavelmente demorariam muito mais dias para poder chegar, se não fosse pelo Lucas. Ou pelo menos horas a mais. De contas, foram roubados. De contas, foi uma coisa muito agradável. O sol se ali, mais ou menos duas horas, vocês já conseguiam ver o sol se pondo, já estava bem tarde. Ao longe, vocês conseguiam ver as muralhas que cercavam a cidade de Rindon. Esses eram bem grandes, todas elas eram feitas de pedra. E, um pouco distante, até vocês já conseguiam perceber o estandarte que aquelas muralhas carregavam. O estandarte vermelho, o símbolo de um lobo preto com a boca reganhada mostrando as presas. E aí, estamos chegando na cidade. Realmente, eu não aguentava mais esse calor. Vocês aí, como é que vocês estão aí atrás? O calor não me incomoda mais. Mas... Estou com um pouco de calor, mas está tudo bem. Tem maçã. Tem que comer bastante, não? As maçãs estão muito boas, você imagina. Você deveria comer um pouco também e parar de falar. Eu como bastante, mas eu não estou com muita fome, para ser sincero. Quando vocês já ficaram lá, eu já tinha desistido um pouco de tentar colocar o negócio na carroça e eu acabei comendo algumas maçãs também. Bem, se parar para pensar, se você tivesse perezo lá, as maçãs iriam estragar e você não ia poder comer nada. Verdade. O que bom que vocês apareceram, então. Me evitaram de ser roubado e ainda me ajudaram a arrumar a carroça. Que muita gente é da parte de vocês. Então, o senhor está nos devendo dois favores agora. Não. Ah, claro, claro. Imagina que um dos favores já se paga pela carona para vocês, não? Negociação é com o Dmitry. Claro, claro. O que você acha assim? Claro, claro. Vamos favorear a carona. Ótimo. Vocês já vão vendo, tipo assim, ele começa a... Tipo, como se ele quisesse parar os cavalos, os cavalos meio que... Bufando assim, já. Ele para assim, a carroça faz aquele barulho das rodas parando e vocês já conseguem ver um tipo de guarda se aproximando. A armadura dele começa a te lintar, os passos pesados, tipo, a armadura em si e das botas. Vocês conseguem perceber que existe um tipo de armadura típica nesse local. E essa região em específica, é chamada assim da região família do Atic, mas sim do Great River. Do fato dos grandes rios que correm por essa região. Vocês conseguem ver esse tipo de guarda aqui, aproximando perto de vocês. Ele chega com um certo semblante, bem sério, ele parece ser bem robusto e tudo mais, sabe? Apesar de que vocês não conseguem ver o rosto dele, mas parece assim, pelo que... A postura dele, sabe? A armadura que parece ser bem completa assim, tem alguns detalhes em... Tem uma grande túnica vermelha, na verdade, com o símbolo do lobo do meio que eu descrevi, que é o símbolo do lobo preto com a boca reganhada. A roupa é praticamente vermelha. Conseguem perceber que ele está usando um capacete e nas costas ele carrega um olhinho de espada. Na parte dos ombros existem as albedas de ferro e os braços de ferro também. E as botas, é claro, são feitas de ferro. Vocês conseguem ver esse cara de armadura chegando perto de vocês. Alto lá. Vocês aí. Para entrar na cidade, vocês precisam pagar um pequeno pedágio. Bem, eu moro aqui, então. Eu imagino que eu não precise, né, senhor? Existe algum tipo de comprovação que você é dessa cidade? Vocês veem, tipo, o pequeno Ralph, ele mexendo ali em umas coisas aqui atrás. Onde é que estava? Aqui! Acho que isso já serve. Vocês veem ele, tipo, pegando o que serve, o que parece ser um tipo de moeda específica de Great River. Ele mostra, assim, para o... Aquele cara armadurado. É, basicamente isso. Certo. Enquanto vocês dois. Estamos com o pequeno. Tem ou não são daqui? Não são. Na verdade, não. Eu os encontrei. Vindo para cá. Acho que eu posso pagar o pedágio de vocês, se vocês não se importarem. Eu assinto com a cabeça, assim. Deixa, amor. Onde estava? Onde estava? Ah, só uma dúvida. Quanto seria o pedágio? São cinco peças de cobre por pessoa. Claro! Vocês veem, tipo, ele... Onde estava a minha algebeira? Ah, achei! Ele começa a mexer na algebeira dele e ele começa a pegar, assim... Aqui! Uma peça de prata. Entrega, assim, para o cavaleiro. O cavaleiro. Valeirão, para o guarda. E... Olha, assim... Certo. Coloca, assim... Podem passar. Podem passar. Eu fui de as vases. Faz tempo que eu andava. Faz tempo que eu andava, ok? O guarda dá uma torcida assim, né? Podem passar. Podem passar. O... Lucas começa... O cavalo começa a andar de novo. Forma um pouco mais lenta agora em si. Vocês começam a passar pelo portão. E vocês conseguem ver como seria um pouco, assim, a cidade. Não sei se eu deixei outro player pra vocês ali, só dúvida. Sim. Deu, mas... Eu quero... Eu quero fazer... Eu quero fazer uma pergunta, mestre. Ali. A guarda carregou pra mim. Essa é a cidade rindo. A cidade carregou. Guarda, não. Guarda... Não, os dois apareceram aqui pra mim. Tanto o guarda quanto a cidade. Pra mim também. Sei lá. É, na live não apareceu o guarda mesmo não. Ficou girando pra sempre. Estranho. Fecha o handout e tenta abrir de novo o cartão. Tentei. Deu certo não? Deu certo não? Ok. Fica na cabeça de nossos queridos... Tá ligado? É, agora você abriu aqui e demorou um pouco. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou printar e mandar pra você, cartolinho. É, hein, mestre. Enquanto ele tava conversando com o guarda, eu quero prestar atenção onde ele vai guardar aquela moeda que ele usou pra mostrar que era da cidade. Ah, você percebe que, tipo assim, ele coloca o que parece ser um tipo de negócio que fica logo atrás do banquinho dele, sabe? Mas não fica dentro da carroça, fica bem na parte do colcheiro ainda, entende? Sim. Coloca numa pequena caixinha que existe, bem atrás dele. Ah, então acho que isso paga o meu segundo favor. Pode ser, pode ser. As coisas que vocês conseguem perceber, ele parece ser um tipo de pessoa tanto quanto esperta, não? Não, mas... Ok. Só um segundo que eu vou botar no notebook pra carregar, pode continuar aí. Eu tô de fone ainda. Ah, beleza. Bem, senhores. Vocês vão entrando na cidade em si. Ele começa a falar algum tipo de coisa, mas não parece ser exatamente importante o que ele fala. Vocês param um pouco de prestar atenção e vocês começam a olhar um pouco a cidade ao redor. A cidade parece ter muitas construções grandes em si. Ela parece bem movimentada, existem vários tipos de pessoas, eu não vou falar aí pra cá. Vários halflings, anões, gnomos e... Gnomos humanos, meio elfos. Vocês já conseguem distinguir isso logo de cara. Não é muito difícil, afinal de contas, é bem distinto deles. Vocês estão passando pela cidade num lugar que parece tipo uma grande rua central. Existem muitas casas grandes e tudo mais. Não existem muitas casas pequenas. Eu tô contando os dedos quantas casas pequenas vocês conseguiram ver. Como parece, existem várias ruas, vários bicos que vocês podem entrar. Casas demonstram ter um aspecto um pouco de cidade limpa até, apesar de tudo, sabe? Vocês conseguem ver várias pessoas andando pra lá e pra cá. Algumas só conversando, jogando papo fora. Outras, o que parece, brigando e os guardas meio que tentando parar uma briga que não deveria estar acontecendo. Algo que é uma cidade comum até. Passando por uma pequena parte ali. Vocês percebem que o Wilkas dá uma pequena parada. Bem... Um pequeno ajuda pra vocês. Eu acho que vocês têm medo de descer aqui. E se vocês quiserem, que eu recomendo bastante que vocês façam, passem no banqueiro. Por quê? E pode trocar as moedas. A 13 vai trocar as moedas de vocês. Qual cidade tem um tipo de moeda própria? Pelo menos a cidade que tipo de Quick River. Nessa região vocês tem que usar a moeda de Quick River. É um pouco chatinho ter que fazer isso. Ainda mais eu que sou comerciante. Mas é necessário. Ela vale quanto para quanto? Em geral é mais ou menos uma coisa. É de... 1 a 10. 1 a 10 para uma peça de prata. E 1 a 50 para uma peça de ouro. Prata, no caso. Não entendi, mas vocês estão compreendendo. É... Você parece confuso, pequeno. Quanto vale uma peça de cobre? Uma peça de cobre? Vale uma peça de cobre? Vale uma peça de cobre? Peraí. Mas é claro que o formato da peça muda um pouco. Pode ser um pouquinho chato, mas sem necessário. Mais ou menos assim que funciona a economia nesse local. É a mesma moeda que você usou lá no portão para entrar? Exatamente. Isso ajuda bastante. Pelo menos não faz com que eu tenha que pagar pedágio toda vez que eu vou viajar. Comendo que vocês tenham uma dessas moedas. Vai evitar que vocês paguem um pedágio duas vezes. Tá uma boa. Aonde que fica a sua loja e onde fica a pousada do seu irmão? Minha loja... Vocês podem encontrar na parte norte da cidade. Só que tem mais movimento, então o pessoal passa mais por ali. É um bom lugar para ter uma loja. Vocês não vão demorar muito para encontrar. É um estabelecimento bem grande feito totalmente de pedra. E tem uma grande placa escrita O Maroto. E faz tipo de estipulação assim, sabe? Aham. E a pousada do seu irmão? Ah... Qual é o nome? Pousada? É fio de ouro. Vocês podem encontrar ele um pouco mais no centro da cidade? Só seguir essa rua aqui. Mas eu tenho que parar por aqui. Eu tenho que refazer algumas coisas. Se vocês quiserem agradecer... Ah, sim! O banqueiro! Ele também fica no centro da cidade. Como é que é só seguir essa rua aqui? Ah, interessante. Tudo fica no centro da cidade. Maravilhoso. Assim facilita as coisas. Na verdade... É... Na maioria das coisas, sim. Pelo menos o banqueiro é que... Tem mais movimento por lá também. Então... É fácil. A pousada também. Tem mais movimento melhor, é claro. Bom... Obrigado por tudo, senhor Wilkens. Você... Ajudou bastante na nossa viagem. Facilitou. Ah, isso é bom. Eu vou... Se vocês quiserem mais ajuda, é só me procurar na minha loja. Sempre por lá. Eu vou descer. Eu vou pegar duas maçãs com a mão assim, prendendo aqui. E vou pegar mais uma com a outra mão comendo ela. Eu desço ali, eu quero olhar o caixote. Tem quantas maçãs ainda no caixote, mestre? Cara, contando assim por cima, deve ter tipo umas três, tá ligado? Umas cinco, mais ou menos. Tipo assim, o caixote tava bem cheio. Até a ponta, tá ligado? Ele foi comendo, comendo, comendo. Foi diminuindo pra caramba. Você olha assim pra trás, o meu... Come pra caralho, hein? Eu falei. Dava pra vocês comerem umas duas ou três ainda. Não. Eu só desço ali. Sim. Calma aí, senhores. Espero vermos em breve. Claro, claro. Eu sussurro assim pra se ferir. Espero que não. Até a próxima, senhor Wilkas. E vou indo em direção ao banco. Beleza. Vocês começam a passar pelo centro da cidade, avançando aos poucos em si. Bem, é um pouco difícil se movimentar, pelo fato de que tem muitas pessoas andando pra lá e pra cá. É isso. Aos poucos, quando vocês iam avançando, o espaço vai ficando maior. As ruas iam alargando cada vez mais e dificultando menos a passagem de vocês. No centro da cidade, quando vocês chegam, vocês percebem que, pelo menos ali no centro, parece que tem algum tipo de feira. Existem várias pessoas ali com várias barracas e coisas do tipo, vendendo coisas diversas, como comida mesmo, comida, fruta, carne, maçã, coisas feitas com queijo, requeijão, alguns vendendo pão, outros alguns doces. Uma grande variedade de coisas ali. As pessoas que estão vendendo algum tipo de ser livros, armas, armaduras, esse tipo de coisa. No centro desse local, vocês conseguem perceber que existe uma grande fonte que mete... Parece que tem exatamente uma estátua ali, apenas uma fonte que fica jorrando água. Olhando assim por cima, a feira parece estar bastante movimentada, mas aos poucos ia cessando. Um lado ali, mais ou menos na direção do oeste, vocês conseguem ver o que parece ser o banco. O fato está escrito banco, eu dormi assim na cidade. E um pouco mais à esquerda ali, que no caso seria o oeste. Está lá, numa grande pousada, com três andares. Parece uma pousada bem nobre, sabe? Parece uma pousada que você tem que gastar bastante dinheiro para poder ficar lá. Logo, só de olhar assim, sabe? Está escrito fio de ouro. Uma grande placa. Mestre, eu fiquei com uma situação na cabeça. Quando a gente estava passando na parte que tinha mais gente, que as ruas eram mais apertadas, eu queria ficar de olho para ver se tinha alguém andando com a algibeira dando mole para fora da roupa, assim. Porque a minha eu ando com tudo sempre guardado. Eu quero saber se as pessoas andam normalmente aqui, se dá para ver alguém andando com a algibeira para fora. Coisa assim. Faz vontade de percepção? Faço sim. O bonto é todo preto. O bonto é todo preto. Eu não consigo ver o resultado. Tem que ver na lateral. É que você está com um negócio preto ali, se quiser mudar para... Deixa eu ver se tem um cinzinha para ficar mais bonito. Tem, tem. É... Pir, você que estava olhando assim um pouco para a parte um pouco mais inferior das pessoas ali, você percebe que, tipo, pelos elfos, ah... Elfos humanos, que é um pouco mais fácil de conseguir enxergar pelo fato de eles seriam criaturas mais altas. Sim, existem muitas pessoas que andam com a algibeira um pouco assim para fora, sabe? Na lateral, no cinto em si. Mas a maioria das pessoas que você conseguiu ver desse jeito ou pareciam ser de uma casta um pouco mais refinada ou alguém que parece ter, tipo, uma certa habilidade com o luto ou algo do tipo, sabe? Parecia um tipo de aventureiro e tudo mais. Mas... Você vê poucas pessoas comuns andando com essa algibeira um pouco mais para fora, sabe? Você não conseguia ver muitas. Em relação a guardas, tem muito guarda, não? Sim. Em relação a guardas, vocês não precisam nem fazer nenhum teste para isso. Afinal de contas, os guardas são bem distintos. Não é muito difícil de perceber eles. Eles estão parecendo... Sempre estão rondando pela cidade. E é o que parece sempre em trio, pelo menos. Em locais, assim, vocês veem que tem bastante guarda até. Tipo, numa roela que vocês passaram ali, vocês conseguiram perceber que já tinham seis guardas, três de cada lado, assim, verificando se tinha alguém perdido, verificando se, tipo, estava rodando algum tipo de briga, uma discussão inútil que não deveria estar acontecendo, alguém está tentando roubar alguém. Eles parecem se certificando de que nada disso está acontecendo, sabe? Uma coisa. Entre os halfings, os anões e os quilomas, que foi um pouquinho mais difícil de ver, alguns deles você também conseguiu perceber que estavam andando com os jubeiras, viu, Sefir? Poucos, na verdade. Eles parecem ser um pouco mais espertinhos. Entendi. Na verdade, eu queria ver se isso estava acontecendo, que eu queria tentar pegar a algeveira de alguém. No meio dessa confusão, muita gente apertada. Eu queria, tipo, bater de encontrão com alguém assim, para pegar a algeveira ou derrubar no chão. Então, se eu conseguir pegar direto sem derrubar, eu vou só seguir andando no meio da multidão para sumir. Se a algeveira cair, eu gostaria de tentar pegar a moeda antes de devolver para a pessoa. Uma só. Não vai nem desfazer volume nem nada do gênero. Estilitação. Eu percebo que ele está indo fazer isso. Eu vou me separando ali, indo em direção à taverna, assim. Só olho assim para ele e dou um sinal com um olhar, assim. Tipo, me encontro ali e vou indo. 16. Bom, foi bom. Perro, você foi passando do lado de um elfo que parecia ter uma casta um pouco mais nobre. Um pouco mais refinada, assim, pelo que você conseguia perceber das roupas. Aparentemente, ele estava dando sopa ali com a algeveira dele. Uma algeveira um pouco extensiva, até. Parecia bem refinada, tipo, pelo fato que parecia ter umas adornos meio dourados e ser bem branca. É um tanto quanto chamativo, até. Você olha para aquela algeveira, parecia uma algeveira bem gordinha. Você só passou assim de lado, você conseguiu pegar e não tem nenhum problema com isso. É bem tranquilo. Eu não vou nem ver então, só vou guardar dentro da roupa e vou seguir andando em direção ao Dmitry. Dmitry. Uma coisa, Dmitry, você quer ir no... Ele falou... Você lembra que o Wilkas falou sobre uma taverna que tinha nesse local? Uma taverna que era bem chamativa e chamava bastante atenção. Você quer ir nessa taverna em si? Eu vou procurar a pousada do irmão dele. É fio de ouro ou alguma coisa. É isso, né? Não. No caso do fio de ouro, você só vai para o Lipoeste, tá ligado? Como eu disse, é uma grande pousada de três andares ali. Parece bem sustentiva e, como eu disse, é um lugar onde pessoas gastariam dinheiro. Bastante dinheiro. Eu vou indo para essa pousada ali. Beleza. Você começa a caminhar em direção a essa pousada. Demorou muito para que vocês dois acabassem se encontrando ali. E vocês chegaram na pousada em si. A gente está pousada, vocês conseguem já perceber que a porta é bem refinada. Ela tem um adorno dourado, meio prateado também, sabe? A maçaneta parece ter um brilho bem ostentivo. E tem um negócio que você bate assim. Eu esqueci qual o nome dessa paradinha que tem na porta que você bate. Pode ser, batedor. Batedor, tipo, com um dobo meio que mordendo a paradinha, saca? Você bate. O pior que você não me engano é esse nome mesmo. Eu não sei. Janelas eram grandes vitrais. E você abre assim a porta, você olha para dentro. E é bem como eu disse. É um lugar que parece ser bem para a pessoa que ostenta bastante. Logo no hall de entrada vocês conseguem perceber que tem um grande tapete vermelho que leva para a recepção. Tem sofáres que parecem extremamente confortáveis só de sentar neles. Tem grandes pilares para vocês se apoiarem. Ou até mesmo só para poder segurar essa tentação que parece bem viável, na verdade. É batedor mesmo. Ok. Tem um negócio ali. Vocês entram logo de cara. Vocês já chegam. Parece que tem um balcão na esquerda de vocês, logo do lado da porta. Vocês conseguem ver uma mulher. Ela está usando roupas bem finas. Ela é uma meia elfa. Parece que ela está com o cabelo arrumado para trás, um pequeno coque. Ela tem uma pequena franja. O cabelo dela é castanho escuro. As roupas dela, como eu disse, são bem finas em si. Ela olha assim para vocês. Bem, boa tarde, senhores. Vocês gostariam de fazer uma reserva? Eu não tenho uma imagem para ela. É uma NPC aleatória que eu não entendi. Esse negócio que bate na porta, só dando um porém aí, se chama Aldrava ou Aldraba? Aldraba? Aí, olha. RPG também conhecimento, toma. É batedor. 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 Bom. Eu olho ali para ela. Claro. Sem tirar a máscara. É... O senhor Wilkas nos avisou que teríamos um quarto reservado aqui? Senhor Wilkas? Sim, Wilkas Greg. Seria o irmão... Ah, o irmão do proprietário? Isso mesmo. Estranho. Não me lembro de ninguém ter feito uma reserva com esse nome. Estranho. 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 Maryland. Atos. Estranho. 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 reservado pra gente. Ele falou que o irmão dele ficaria muito bravo se não fôssemos bem tratados aqui. Afinal de contas, nossa família tem grandes negócios morridos. Ela coloca um livro bem pesado na vida. Você começa a falar com o momento que ela começa a falhar. Ela parece se travar um pouco. Me perdoe. É claro, claro. Tem uma reserva aqui no nome de vocês. Eu não sinto muito. O que eu estava na cabeça? Eu tenho esquecido. Ela sai de perto do livro, né? Ela parece não... Deixa o livro ali na mesa, sabe? No balcão ainda. Bem, se eu quiser uma reserva pra vocês, eu imagino que o quarto... É mesmo? Ah, sim. Um dos nossos quartos mais luxuosos. Ela se vira ali. Vocês conseguem perceber que tem várias chaves ali atrás do balcão. Rapidamente ali, eu quero castar meios de ranger, pegar a caneta e escrever nossos nomes ali. Tem que tem um sininho na mesa, um pote de tinta e o livro ali. Em frente. Parece que ela já está começando a pegar uma das chaves ali. Faz uma previsitação rapidinha aí pra mim, só pra ver se tu consegue fazer isso rápido o suficiente. Eu estou lá, pega isso. Pode gastar a inspiração? Já tem, já. Ah, é verdade. Todo mundo começa com uma... A mesa do Leap, todo mundo conhece com inspiração. Aqui vai fazer também. Pode, pode. Se quiser, pode. Então eu gasto a minha. Tudo bem. É pra inspiração, não é o ponto de... É um hero point, no caso. Se você disser que quer usar antes do Roll, você ganha a vantagem. Se você quiser usar depois, você adiciona um D6. Isso. O Azarenta. Escreva ali rapidinho. Demetri Sefir. Beleza. Vocês vão colocar o segundo nome ou só Demetri Sefir? Não, Demetri Sefir. Daí, tipo, um risquinho. Wilkas. Wilkas. Ok. Vocês percebem, tipo, ela meio que mexendo assim na chave. Ela olha assim pra cima. Ela parece um pouco baixa. Ela usa tamancos bem altos. mas ela se esticando, ela consegue pegar uma chave que tá lá em cima. Uma chave que tá meio que com uma plaquinha bonitinha, sabe? Feita de madeira azul e escrito quarto número 5. Ela pega essa chave. Ah, bem. Eu acho que é isso aqui. Olha assim, um pouco estranho pra vocês. Eu estico a mão assim pra pegar a chave. Vocês estão bem? Vocês parecem meio pálidos. Desculpa perguntar. Se vocês quiserem, nós temos um spa especial pra pessoas, assim, importantes. Ela estica a chave pra você. É que não tomamos muito sol, percebe, pela touca. Não gostamos muito. É de família. Imagina, senhores. Me sinto muito pelo meu comportamento. Ah, sem problemas. Pode verificar no seu livro. Eu te garanto que devemos estar aí. Ele não iria fazer isso conosco, Wilkas. Não tem nenhum problema mesmo? Não, não tem problema, não. Você vê que, tipo, ela começa a folhear de novo e ela consegue perceber que, de fato, os seus nomes estão ali. Dimitri e Sefir. Logo uma das primeiras páginas, assim, com vários outros nomes e tudo mais. Hum, não sei os seus nomes antes que... Sabe. Eu sou o Dimitri e ele é o Sefir. Como eu falei, o senhor Wilkas falou que deixaria tudo certo para a gente. Devido ao último negócio que fizemos com ele. É, meu irmão. Aqui, achei. Bem, sinto muito, senhores. Foi um pequeno erro de memória. Vocês podem passar sem nenhum problema. Vocês podem seguir pela porta à direita. Vocês percebem que, tipo assim, o tapete se divide em três partes depois de chegar lá na frente. Existe que um vai para a esquerda e outro para a direita. Eu vou procurar o número 5. Se vocês quiserem... Antes que vocês forem embora... Ou se vocês quiserem simplesmente ignorar ela e deixar... Não, pode falar, pode falar. Antes que vocês continuem perseguindo para os seus quartos, à esquerda vocês podem ir para o nosso spa. Vocês podem aproveitar o máximo do melhor que tem por ali. À direita vocês podem ver as escadas que vão levar para o último andar. No qual seria o quarto de vocês. Um pouco... E prosseguindo um pouco mais para o centro ali. Vocês veem que, tipo, existe um grande aro com o grande aro de uma porta e logo vocês já conseguem perceber. Bem, ali seria o restaurante no qual vocês poderiam fazer as suas refeições. As refeições estão disponíveis a partir de que, óbvio. A janta é a partir das oito. Vocês também podem aproveitar e pedir serviço de quarto. À vontade de vocês. Tudo bem. Muito obrigado. Nisso, eu vou colocar a mão dentro da roupa, sim. Eu vou abrir essa bolsinha que eu peguei lá, a algebeira, essa mais refinada. Eu vou colocar a mão ali e pegar uma moeda aleatória. Eu vou entregar a moeda para ela e vou falar só, por favor. Eu gostaria de pedir descrição, pois além de não gostar muito de exposição, eu, tipo, vou apontar. A gente veio a negócios aqui e não podemos revelar para todo mundo. Então, se você puder, não. Não. Não, tudo bem. Só manter a descrição. E eu vou passar a moeda para ela. Eu não sei que moeda é. Você puxa uma moeda aleatória rola um de cinco moedas. É rola um de cinco. Só uma? Ah, só uma. Tem cinco tipos de moeda? Não, calma. Tem três, tem três. Eu não sei quantas moedas tem nessa cidade aqui. Três tipos de moeda. É copo e prata. Três, três, três. Você puxa, tipo, o que parece ser um tipo de moeda meio dourada, assim. Você dá uma pequena olhada na moeda e, tipo, assim, o símbolo que tem na moeda é o que parece bem semelhante ao símbolo que tem da cidade em si, que é o lobo com a boca reganhada e mostrando as presas. Puxa, assim, você coloca na mesa. Ela olha, assim, um pouco estranho. Ela só aceita. Obrigada, senhores. E como vocês pediram? Eu vou sair andando assim. Lembre-se. Os nossos negócios dependem da sua descrição. E eu vou apontar para a moedinha de novo. É claro. Ela pega e coloca uma moeda no símbolo. Esse P.O. aí vai render o mês inteiro, pô. É. É até melhor. É até melhor porque a gente meteu o caô de que está fazendo um negócio grande e não sei o quê. Se o cara dá uma moeda de ouro de gorjeta, de fato, o bagulho é. O cara é brabo. O cara é sábio. É um homem sábio. É um homem sábio. O cara nem vê algéber. Ele já sabe. Só tem ouro aqui mesmo. Sabe? É. Aí, tipo, ele vai entregando e vai cair numa lágrima assim do olho. Eu não sei o que é o pior. Demorei três semanas. Eu nem vê que é o pior. Demoro três semanas para juntar o desse. Esse, a economia nesse lugar é um pouco diferente. Então, eu estou pensando em novos tipos de economias também. É uma coisa que eu estou inovando aqui. Sim, sim. Demetri, você pegou a chave, né? É isso. Eu vou procurando o quarto número cinco, assim, eu vou olhando a chave. Parece que é aquele ali. Falar disso, vocês tinham que subir tipo os andares, sabe? Eu ia comentar agora. Ela falou que é lá em cima. Ah, pensei que a gente ia ter subido. Ah, ok. Então, eu vou subindo a escada e falo. É por ali. Tem um levador não, maestro? Brincadeira. Aí já é demais. Calma aí, senhor. Calma aí. Não tem um veinho ali que fica com a manivela ali, rodando assim? Uma coisa. Vocês acabam, tipo, ao virar logo ali um pouco mais à direita, vocês acabam esbarrando no que seria um tipo de um elfo. Ele parece ser um dos empregados desse local. Ele vendo vocês assim, ele só, tipo, dá um pouco de passagem para vocês e dá uma pequena curvada assim para vocês, sabe? Respeito. Só estico a mão assim e falei, não fazemos isso aqui. Ah, não? Ele ficou andando sem olhar para ele. Tudo bem. Mas uma questão de cortesia, aparentemente, no local. Vocês vão passando assim direto por ele. Vocês começam a subir as escadas. Imagina se vocês têm que subir para o último andar. Vocês sobem dois andares em si. As escadas, tipo, vão meio que fazendo assim. Vocês sobem assim, logo viram à direita e sobem de novo. Entendeu? E aí ficam os quartos. Chega no local em si. O lugar que você chegou é realmente diferente do andar de baixo. Ele parece um lugar bem mais expansivo. E vocês já conseguem perceber que nessa parte de cima já tem algumas pessoas, poucas, uns que parecem ser mais nobres, assim como vocês são. Estão conversando entre si, algo sobre visitar algum parente em Deskmore ou simplesmente participar do próximo evento que a família Luach ia fazer. Mas olhando assim por cima, vocês já conseguem ver o que seria a porta de vocês. Ficando do outro lado, do corredor, ou menos aí no hall, vocês conseguem perceber que existe um tipo de lareira que as pessoas estão um pouco mais em volta. Estão sentadas em poltronas que parecem extremamente confortáveis. O local tem um grande lustre também lá no teto. Vocês conseguem ouvir a lareira creptando, as pessoas conversando, vários... Na verdade, não tem muitos quartos aí, são poucos. Vocês têm o quarto número 5. Ele é literalmente um dos últimos quartos que tem nesse local. Seria meio que aí... É um local mais pra família nobre, como eu disse. As pessoas estão ali conversando, parece que já se conhecem, existe um grande tapete ali no centro que parece feito pra... nas paredes. É claro, existe um quadro de... Hum... Ralflin. Esse Ralflin, que parece ser muito parecido com o Wilkos, só que diferente do Wilkos, ele tem uma postura um pouco mais séria. Ele parece ser um tipo de pessoa um pouco mais calada, algo que, tipo, é realmente uma pessoa que até mesmo o Sefiri iria gostar de conversar. Pelo fato dele não falar tanto quanto o Wilkos. Justo. Ele tá com o cabelinho todo arrumado pra trás, ele, tipo, usa um óculos em si, e... ele parece ser um tipo roupa preta, completamente preta, bem arrumada, com adornos dourados e prateados. Não tenho a imagem dele aqui pra mostrar pra vocês, infelizmente. Pô, cadê o quadro? Tinha que ter pintado ali, rapidão. Não, não tem. Pra mim tá suave, pô. Só dele tá de preto já fechou comigo, é lá. O que vocês querem fazer? Vocês querem ir direto pro quarto de vocês? Só vou cojechar esse povo nesse calor na lareira e vou pro quarto. Rico é estranho, cara. Rico é estranho. Direto do quarto. A lareira não tá acesa, cara. Ele falou, eu tava sensas criptando. Eu tava sensas criptando. Tipo, vocês conseguiam ver a lareira criptando tudo mais de fogo. É muito estranho. Tá de noite. Tá de noite. É calor de rio e frio de noite. É fogo gelado, pô. Assim, anoiteceu. Só que não parecia frio demais. Não parecia exatamente frio. Pra eles usarem a lareira em si, saca? Talvez só questão de... É rico, man. Rico. Só pra gastar madeira, pô. Só pra gastar madeira mesmo. Foda-se, tá ligado? Eles usam o que eles quiserem. Não é nem madeira ali. É os escravos que eles queiram. Vocês olham ali na lareira e vocês conseguem ver o cano de uma pessoa queimando. Tira. Vocês andando ali entrando no quarto de vocês, pega a chave, Demetri. Você coloca assim na maçaneta... na maçaneta mesmo. A fechadura da maçaneta. Fica na maçaneta. Você coloca... Fica batendo na maçaneta. Abre. Desculpa. Você coloca ali na fechadura, você abre. Você abre a porta, a porta faz um barulho meio tipo... de rangido, saca? Nossa. Andando assim pra dentro do quarto, de fato, ele parecia bem luxuoso. O quarto tinha duas camas de casal separadas. No centro do quarto existia um local que vocês poderiam ficar mais pra recriação. Vocês poderiam fazer o tipo de lanche ali. Vocês poderiam fazer... Conversar, simplesmente sentar pelo fato de que no centro era bem espaçoso. O quarto é espaçoso, no caso. Grande luz ter ele no teto também pra vocês acenderem do jeito que vocês acharem melhor. tem algumas lamparinas espalhadas pelo local. Tem cômoda, tem um guarda-roupas, baús, que vocês podem guardar itens. Uma coisa que é servida pelo próprio fio de ouro é que vocês já conseguem perceber que em cima da cama de vocês existe um tipo de roupa um pouco mais formal da que vocês estão usando agora. Em cima desse... dessa roupa vocês conseguem perceber que existe um tipo de cara. Música 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 Música